Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, hoje vocês vão ver o nosso mascote doutrinador, ele vai contar a experiência, o dia em que ele visitou o Zé Rico, é possível, será que é possível, experiência querida, ter visitado o Zé Rico? Gente, é possível, impossível não é, mas a galera enfim, me vieram uns vídeos falando sobre o último show de Zé Rico e algumas apresentações em que realmente aparecia ele lá desafinando e dando o galinho né, esperança querida, eu duvido, eu só acredito vendo e por isso que eu vou ver com vocês, beleza? Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário com o coração, me chama de lindão e compartilha esse vídeo, vamos fortalecer a galera da voz. Para quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom, enganaram você e você se acha incapaz, já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto, o link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito, corre lá! Ou, A Base do Canto é um curso completo para quem quer aprender do zero avançado e tem bônus close friends, para vocês acompanharem os meus close friends lá. Cores para o seu som! Vocês estão marcando bobeira, vamos lá! Zé Rico! É, realmente, a gente vê uma voz bem diferente, mas olha que sensacional, cara! A galera, às vezes, mistura o que é fadiga vocal com desafinação. Ele não está desafinado aqui, gente, tá? Eu vi realmente que deu um... Ele teve que respirar, de repente já não tinha o mesmo condicionamento na respiração, mas foi afinado. Nesta longa estrada, Gabi, vou correndo e não posso parar! Deu um parar! Falhou, perdeu a sustentação, mas afinado. Seguimos! A esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar De novo, né? A falha na respiração. Cara, era o último show do Zé. A gente sabe que aqui ele estava passando por um momento onde estava doente. Enfim, tá? Gente, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando desse novo áudio, esse novo microfone. A qualidade está melhor, não está? Que a gente mexe nessas coisas, mexe em cenário, mexe no microfone. Tudo para ser melhor para vocês, tá? E eu, particularmente, eu adoro esse microfone da Greenbox, porque ele realmente me trouxe muitos resultados nas gravações. Mas eu queria saber de vocês, se fez a mesma diferença para vocês que está fazendo para mim. Não esquece de comentar isso, porque eu quero feedback aí, tá? Esse espaço aqui é de vocês, da galera da voz. Obrigado! Já aproveita que eu parei e dá o like. A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar É a finalização, né? Alcançando o primeiro lugar Respirando Faz o tempo ser com a minha estrada E o cansaço bem dominou Cara, maravilhoso Afinadíssimo, gente Afinado Vocês sabem a opinião que a gente tem aqui E sempre sustenta isso, cara Nós não temos preconceito com estilo musical Nós não temos preconceitos com timbres A questão estética, o timbre de cada um Já vem com você, tem a ver com as suas medidas Tem a ver com a sua estrutura E eu não acho legal esses professores ou críticos de música Que ficam pegando no pé de timbre de alguém Ou o tipo de voz de alguém Isso não é legal Agora, cara, afinação Tá no topo da lista E bichinho Não adianta, cara Aliás, quando o Zé Rico tá na sala A gente tem que chamar os topetinhos, tá? Até esqueci desse detalhe hoje Esqueci, não vou ter bateria Mentira, que eu vou dar essa gafe O topetinho escapou hoje de eu chamar Mas eu grito, não tem problema Topetinho Vem pra sala Cara, afinação do Zé Rico era um negócio absurdo Sempre foi E o final Deu um iu, iu, iu final É, cara E a galera aqui Eu acho que o Moacir Franco aqui já tinha percebido já Cara Mas é Unicamente, gente Aqui é uma parada de saúde mesmo É que nem quando a gente observa na voz do Zé Rico Cara, não sei Não lembro Não sabe Ó Ele já tava internado, tá? Não fala porquê E segundo o boletim médico Ele teve insuficiência do miocárdio Seguido de parada cardíaca Ó, 68 anos morreu É É, pode acontecer Como ele morreu de parada cardíaca Cara, podia acontecer Ele já está experimentando já essas coisas Enfim, a gente não é médico Mas Cara, isso acontece A gente vê aqui, ó Por exemplo O Zé Neto É um caso também Que é um cara afinadíssimo E com todo esse processo que ele tá passando lá Que Ainda não é claro pra gente Mas Soltou-se algumas coisas dos stories Na internet Ele realmente tá se tratando E a gente vê uma falha muito semelhante, né? A gente vê uma falha muito semelhante É uma voz afinada Mas que Tem essa falha na respiração, tá? E aí, gente Já nem é mais condicionamento, né? Eu falei sobre condicionamento no começo É uma questão de saúde mesmo, cara É um médico que vai organizar Que vai dizer o que tem que fazer E ponto Porque a gente Nós que somos técnicos vocais Os técnicos vocais O que eles fazem, cara? Eles te direcionam Eles te auxiliam A explorar o melhor da sua voz Desde que ela esteja saudável, tá? Quando você não está saudável Você tem que ir no médico, cara Tem que buscar os especialistas E saber O que é que está afetando a sua saúde É o outro papo, tá? Vamos lá Me mandaram esse aqui também Ele numa mesa Ó, o marrone aí, ó Marronão É verdade, cara Eu achei que o Esperança, querida Nunca fosse apitar pro Zé Rico Ele não vai Porque não vou deixar Faltar com respeito Com o Zé Rico Rapaz Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vamos me processar aí Por uma trata São os animais Uma ova Ele é de borracha Ele é de borracha Pro Zé Rico Eu não vou deixar ele apitar Mas o que houve aqui Na verdade, gente É a mesma situação E alguém lá do fundo Já gritou, né? A galera não perdoa Nem Zé Rico, cara Sensacional, cara Sensacional Vamos bater palma por isso Cara, foi muito bem Até aqui Zé Rico afinadíssimo Com tudo que vocês estão falando aí Do Zé Rico, tá? É a galera que me enviou Dizendo Ah, tu defende muito o Zé Rico Ah, não fala das vezes Que ele deu uma esperança querida Cara, a esperança querida Ele tá aqui, nosso mascote Já viu, tá tudo certo Mas É o que eu tô falando pra vocês Ele não desafinou O galinho, cara É só uma quebra vocal Não Não destrói um cantor Não desfaz um cantor Não desmerece o cantor Apenas sinaliza Que ele não tem Condicionamento físico E no caso Do Zé Rico No último show Gera uma questão de saúde Já, tá? Pô, o cara do violão, velho Lagando um acorde menor E aí Quem sai culpado, né? O Marrone O pessoal vai culpar ele Dizendo que a segunda não sentou Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Eu acho que o problema do Marrone É o Bruno, gente A segunda dele aqui tá, ó Nos trinques Só que o meu galo ali do violão Tá fazendo o acorde Totalmente fora Ele usa a técnica do irmão Jaci, né? Amaro Era agora, meu irmão Sensacional Tchau, gente Zé Rico aqui No Galera da Voz Pra afirmar mais uma vez Que esse cara realmente é uma referência Inclusive eu quero aproveitar esse conteúdo Mandar um abraço pro Sammy Rico Que é filho do Zé Rico Caçulinha da turma É um menino também Que está buscando o espaço dele aí Canta muito bem Uma hora a gente vai fazer um conteúdo dele aqui Esperar mais um pouquinho Ele tá no começo aí Já canta, ó Já canta, hein? Já dá aula pros veiacos Na boa E o Estupetinho Tem que ir lá olhar esse menino cantar Canta muito Tá? É... Já vou deixar o meu abraço pra ele aí Abraço Sammy Rico Tá sempre acompanhando a gente aí Deixando o carinho dele com a gente Muito obrigado Galera da voz Galera da voz que se manteve até aqui comigo Muito obrigado também, gente Por sempre o apoio que vocês nos dão Por sempre compartilhar Comentar Curtir os nossos conteúdos Jogar o que a gente está fazendo Nosso propósito pra frente Esse ano que vem tem muitas novidades aqui Nós teremos um espaço Kids A galerinha da voz E pra isso se realizar A gente precisa realmente de vocês Fortale... Gente, o que a gente precisa é só isso Fortalecer o nosso canal Cada vez que vocês dão like Cada vez que vocês comentam Compartilham Com cinco amigos Dez amigos que sejam Cada vez que vocês fazem isso Vocês empurram nosso conteúdo pra mais longe E aí Deus abençoa, cara E a gente consegue realizar Todas as coisas que a gente quer realizar aqui Obrigado E até amanhã